O desejo ser o melhor que eu puder Sem testar de pé Eu sei que tanto tempo passou Mas temos que olhar para o céu E lembrar de quem já deixou esse mundo Eu decidi enfim por te ver Tudo que eu tenho que proteger Sem deixar para trás Olá, sejam muito bem-vindos ao novo Naruto Seguerra Uuuuh Cara, toda vez a voz de vocês traba para mim É legal isso, né? É muito top, mano Gostou, né? Você gostou É legal, mano Enfim, mas dessa vez a guerra será enorme Não vai ser o Naruto Seguerra comum Muito menos o Naruto Se Torneio comum Não vai ser uma guerra comum Vai ser uma guerra que Konoha terá de se defender muito bem Contra a Katsuki Aí sim, hein? Irada, né? Gostei, gostei O seguinte Vão ser, serão dois times Formados Tipo, dessa vez formados Da forma que os líderes e os membros quiserem Resumo Vocês vão poder escolher o time que vocês vão participar, tá ligado? Só isso Beleza, então Que maneiro, hein? Os inscritos vão poder falar Ah, eu quero que o Goten seja de tal time Aí se o Goten quiser ser do time Ele vai poder ser do time Vai falar Eu quero que tal pessoa Que a pessoa quiser Ela vai ser do time Então, Konoha será liderada pelo Hokage Que será escolhida pela maioria Tipo, Hokage vai ser escolhido Pela maioria dos ninjas de Konoha Então tipo, vai ser uma votação Top, hein? É, exatamente Vai ser uma votação Que todos vão falar Ah, esse aqui é o mais forte Então ele vai ser o Hokage E ele vai ser responsável por toda Konoha Já a Katsuki Eu mesmo vou me responsabilizar De trazer a destruição É, esse Rine do Nari Rapaz Calma, relaxa Relaxa, cara Enfim Ganhará o grupo de ninjas Que destruir todos do outro time Porém, o time da Katsuki Vai ser um pouco mais difícil Porque além de destruir todos os ninjas de Konoha Ele terá de destruir Konoha inteira A Katsuki vai ser obrigada A destruir Konoha inteira Até que não só um morador vivo E muito menos um prédio de pé Ao longo da história da série, tá ligado? A vida de Konoha vai se tornar maior E mais forte Com missões novas E moradores novos Que os ninjas de Konoha vão ter de defender Pois é, a obrigação de um ninja Salvar seus amigos, né? Tá, é verdade Depende do ninja, né? Depende do ninja Ainda bem que eu não sou um ninja de Konoha Meu único caminho é o frango Então a obrigação da Katsuki vai destruir todos Enfim Boa sorte, Konoha Sigam seu caminho Eu estarei das sombras Obserrando vocês com o meu Rinnegan Adeus Ok, até mais E detalhe Cada ninja tem sua história, viu? Então Cuidado Contem suas histórias certinhas Porque Sim, senhor capital Porque Porque É seu futuro Adeus Vai Você é fracote, né? Uuuuuh Uuuuuh Eu acho ele é forte Ai, senhor Pedro Você é o ninja mais forte de Konoha Mas eu queria falar Que você ainda não chega aos meus pés Vamos ver então Volta aqui logo, logo Pessoal, é o seguinte, mano Vai começar aqui então A grande guerra ninja Eu tô aqui com meus amigos Ou não sei, né? Goten, Klaus, Bruninho Breno Nenso Frango, tá por ali Tá todo mundo aqui Não, não, não Ô Pedrão Quer dizer uma coisa, cara Se você tá pensando em se tornar um Hokage Vai ter que ser bem melhor do que isso daí Nem tamanho você tem, Goten Pra começo de conversa, mano Ah, mas cara Se eu não for o Hokage Nem tamanho você tem, cara Só pra começar Só pra começar a falar Você é tipo o Konohamaru, tá ligado? Pequenininho, bonitinho aqui Ah, tem Sharingan? É Ah, meu Deus do céu Ué, eu tô bonito? Ele pode falar o quê? Meu Deus do céu Pessoal, deixa o joinha na visão de todo mundo Porque vai ser muito top essa série aqui Naruto Guerra E seguinte então Cada um aqui tem uma história de vida, né, mano? Cada um aqui tem uma meta a traçar Cada um aqui Exato Tem só essa historinha, né, mano? Tipo assim Eu espero que a maioria aqui Seja do bem, cara Porque quem for pro lado mal Não tem volta Entendi, entendi A gente tem que deixar a Konoha muito poderosa Muito forte Pra que a Akatsuki não venha pra cá Viu? A gente podia contar as historinhas, né? Resumir aqui Outra Bom, o meu sonho É ser Hokage E superar todos os Hokages e Konoha Posso falar a mim então? Hã? O meu sonho É ficar mais forte que todo mundo Ah, isso todo mundo quer ficar forte Tchau Olha, o meu Eu só tenho que resolver um assunto De inacabado na Vila da Névoa Só isso mesmo O meu sonho O meu sonho é ficar forte Pra alcançar meu objetivo Mas eu não vou falar meu objetivo Pra vocês de jeito nenhum Top O meu É ser ajudante do Hokage Olha que legal Ó, boa, Klaus Se eu virar Hokage Você vai ser meu braço direito Beleza Você vai ser tipo um Shikamaru, tá ligado? Todas as missões você vai me passar E tudo mais Sim, senhor, capitão Boa Ô, Bruninho Você já falou seu sonho? Não, e é o seguinte Eu só quero ser o mais forte possível Porque eu tenho que derrotar Alguns dos dois líderes Vocês são tudo template, né? Gostei É, percebi só Pouco são diferentes Ah, você fala demais, é o Klaus Todo mundo quer ser forte Mas o bom é que Ninguém aqui quer ser Hokage, né? Então tipo, só eu É, que nojo Virou Hokage Ai, meu Deus, Selip Sonho bobo Você não vai alcançar Vou alcançar Ah, e o seu sonho é o quê? Pegar forte Quero ficar forte Quero ficar forte Pra vocês Ah, tá bom, Felipe Bom, galera Vocês viram aí, né? Mais ou menos De um resumo da série aqui E, mano Eu ia pegar a missão aqui Com o Iruka Que me deu a missão De derrotar Cinco bandidos da folha Eu vou ali agora derrotar Porque senão Eu não tenho um por aqui, ó Que eu tinha visto Só tem que achar ele agora Mas, cara Vocês viram aí Que a minha história Basicamente É que eu tenho Assuntos inacabados Com a vida da névoa E eu vou dar Meio que um Pequeno spoilerzinho aí Esse primeiro assunto De inacabados Com a vida da névoa Tem relação Com a outra série De Naruto Machinima Que eu faço aqui No canal Então, quem quiser ver Vai lá ver Que é bem legal Olha, o Bruno Pegou aqui O NPC Que eu queria matar Lazarento, mano Tá, deixa eu ver Hum, tá Deixa eu correr pra cá Porque eu tenho que achar outro Porque pelo visto Esse aqui já foi, ó Tem outro aqui, ó Deixa eu ver Nossa, eu tô preso Legal Legal, tô preso Olha que bacana Ai, ai O Bruno Vai sair matando Todo mundo mesmo Sem deixar nada Pra ninguém Esse cara Tá de sacanagem Também, né Ó, vamos ver aqui, ó Não, aqui Mano, eu não sei Esse mapa aqui Esse mapa de Konor Todo bugado Esse Bruno tá de sacanagem, né Velho Tá de sacanagem Esse maluco Eu vou lá Pro outro bandido Não, ele tem muita gente lá Eu vou pra outro Mano, não é possível Esse cara tá de sacanagem Comigo, mano Tá todo mundo Indo no mesmo bandido Tipo Tem Eu tô vendo que o Konor Tá muito bem protegido Porque não tem quase nenhum bandido aqui Devia ter mais Ó, deixa eu pular aqui Em cima dos prédios E deixa eu vir aqui Não deu Deixa eu fazer isso Aí pronto Tô aqui em cima E travou tudo Ai Destravou, tá Vamos ver Deixa eu ver se eu acho Algum bandido Que ninguém tá vendo ainda Não, tá complicado Tá difícil achar um bandido Diferente Ah, só tem dois, mano Não é possível isso não Porque eu pelo menos Não tô vendo mais nenhum E mano Eu tô vendo só que o Ineto Indo pra Akatsuki E a galera sabe Que eu sou o cara do Naruto Eu sou o cara que Tipo, entende bastante Diz aqui, né Então, mano Eu vou querer com certeza Ir pra Akatsuki Vocês têm absoluta certeza disso, né Tipo, que eu com certeza Quero ir pra Akatsuki E mano Ó, seguinte Mas tipo Eu só vou pra Akatsuki também Se for compensar pra mim Porque se não for Eu nem vou, né Porque, mano Akatsuki é um negócio da hora É da hora Mas se, tipo O Ine não me quiser lá Nem vou querer Porque, mano Ele é o Ine Black, né A galera sabe como é que são os Blacks Então, ó Não vou nem ficar pedindo pra entrar Eu vou querer que ele me chame Porque, sabe Eu não sou meio orgulhosão, entende Eu não vou querer Que eu entre assim Do nada Por vontade própria Eu vou querer que alguém me chame Porque aí eu vou sentir Que eu tô forte A galera tá precisando de mim No time, né Até porque Como eu acho que eu sou Que mais me entende aqui Eu já sou bastante Estrategista Que a galera fala Mano É Eu acho que A galera vai me querer Nos times, né Eu tô vendo Pelo menos que O Pedro me quer no time dele Mas, sinceramente Primeiro assunto Com a Vila da Névoa Envolve abandonar Konoha Então, mesmo que eu não entre Pra Akatsuki Eu vou ser no Kenin Por um tempo Porque Bom, eu vou ir pra Vila da Névoa Pra fazer uma missão Meio que Indesejada Pelo Hokage Então É De qualquer forma Eu vou ser meio renegado Bom, agora Eu quero Só derrotar Esse inimigo aqui Pra acabar logo com a missão E mano Eu acho que já dá pra pegar O Suzano no primeiro episódio Já, mano Porque, olha Essa missão Independente de quanto TP Ela dá Ó, eu tô com 7 TP Tá Aí eu preciso Da skill Ninjutsu E aí Eu preciso de 45 E depois eu preciso do Suzano Que custa 142 Dependendo de quanto TP Essa missão der Dá até pra pegar o Suzano Vou espanar agora Quer ver, ó Caraca, esse bicho demora Pra espanar, hein Ai, ai Espanar logo, bicho Meu Deus Tá, espanou E como a gente tá falando O mapa vai atualizando Ao longo da série, né, mano Porque No início a gente tá com esse mapa aqui Bem de boinha Bem, tipo Sem muita coisa pra fazer Mas Conorra vai evoluindo Até porque com o passar do tempo As coisas vão evoluindo Então a cidade também vai evoluindo Juntamente com as missões De com a gente, né Então, mano Eu quero saber de vocês aí O que vocês vão achar da série E se vocês estão curtindo a ideia Então deixa o like aí E comenta o que tá achando Da série por enquanto, beleza Lembrando também Que eu tô postando vídeo Todos os dias Já ao meio-dia E às seis Então se você quiser Então se você quiser Que eu poste mais de um terceiro vídeo Por dia Às três horas da tarde Comenta aí embaixo também Porque se tiver muito comentário Pra eu postar três vídeos por dia Eu começo a ver se eu posto Três vídeos por dia Pra vocês, beleza? Então Vamos lá Deixa eu derrotar esse Carinha aqui, ó Completei a missão E eu ganhei Tá, acabou aqui Eu ganhei Dois mil de TP Mano, dá pra pegar Isso aqui muito de boa Dá pra pegar muito de boa, ó Já peguei ninjutsu E já peguei aqui, ó O Suzano, mano Não sei se eu pego o Suzano, hein Dá pra pegar o Suzano Mas tipo Acho que eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou pegar também, ó O Controle de chakra Que é importante Eu tenho Acho que eu tenho Dois mil de TP, tá Então Vou pegar Vou upar um pouco Minha MND, né Vou apresar um pouco E agora eu vou pegar O Affinity Lightning Porque aí, ó Dá pra fazer isso aqui, ó Calma Calma que eu tenho que ir nos controles Primeiro, porque eu sou burro Eu sempre esqueço de trocar, ó Agora dá pra ficar focando No inimigo já, mano Deixa eu ver aqui, ó Pronto Será que dá pra pegar a missão de novo? Deve dar o Bruno aqui Mano, vou tentar pegar a missão de novo Se der É muito bom Porque eu acho que isso vai ser Meio que uma falha No NPC Olha o Goten aqui, ó O Goten vai crescer, mano Que estranho Tá, mas olha Seguinte Deixa eu tentar pegar a missão aqui de novo Tá, aí, vamos ver Não, não dá pra pegar a missão de novo Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Eu vou começar a minha saga normal Eu tenho que ir pro Bioma Planície Derrotar o Iruka Vamos ver, ó Eu tô no Oceano Tá, então aqui no Oceano Eu tenho que andar por aqui Até achar o Bioma de Planície Mano, não deve ser tão longe assim não, véi Porque geralmente Planície é uma coisa fácil de encontrar Principalmente nesse mapa aqui Que parece ser normal Mas vamos ver, né Vamos, vamos passar por aqui Ahn Tá, vamos ver Taiga, mano Vai ser Acho que vai ser um pouco mais difícil Do que eu tava pensando, hein Se eu não me engano Há muito tempo atrás Eu já droguei nesse mapa Então se eu seguir Mais ou menos por aqui, velho Acho que eu vou parar No Bioma de Planície Se eu seguir por aqui Se eu não for para tão longe assim Acho que eu vou parar lá Tá, aqui é o Taiga Cara, faz muito tempo Corriguando esse mapa aqui Então não lembro direito Eu vou me matar um porco também Porque minha comida vai acabar uma hora, né Então é bom Eu sempre manter meio que Minha carne em dia Porque, mano A carne é muito importante Nesse Nesses mods Tipo Dragon Ball Naruto e tal, né Vamos ver aqui, ó Ah, eu tenho Chakra Control, né Deixa eu ver Eu tenho Chakra Control? Control e Chakra Tenho Vamos ver Acho que eu preciso Acho que o Ninjutsu Ah, mas eu tenho Ninjutsu Não tenho? Tenho Eu não tenho Ninjutsu Ué Será que eu preciso Taijutsu também? Deixa eu pegar Taijutsu Cadê? Taijutsu Então, vamos ver Não Não tô entendendo, velho Por que que eu não tô conseguindo? Deixa eu ver Será que tem algum outro botão No lugar dele? Não Esse aqui tá normal Ah, aqui, ó Droga Pronto, ó Agora eu consigo andar sobre a água Bem de boa, mano Tá, e por aqui Se não me engano Ficava uma planície, velho Eu tenho que lembrar só aonde Mais ou menos Porque muito tempo atrás Eu tinha uma série Meio que de mapa Que as pessoas estão fazendo pra mim E eu lutava contra os NPCs do mapa, né E aqui É, tipo Já usaram esse mapa Em um episódio da série Eu tenho que Descobrir Aonde que fica agora a planície Pra poder começar a minha saga Porque pelo visto Aquele NPC No primeiro episódio Não vai compensar mais, não Então, vamos ver Eu vou desativar meu chakra contra Pra não gastar muita carne também, né Calma aí Ó, é bom também Eu já ir fazendo tipo Um lugarzinho Pra eu abastecer, né Porque Meu chakra tá acabando muito rápido Eu tenho que upar um pouco Minha SPI também Vou upar um pouco ele aqui Pro meu chakra parar de acabar rápido Ó Pronto 30 levels de SPI Acho que tá bom Agora eu acho que eu não Caio de chakra Pelo menos rápido não, né Isso me faz também Aguentar mais tempo Com o meu sharingan ativado E como eu tenho 400 ainda De negócio Vamos ver aqui, ó Eu preciso de 5, né Então Vou melhorar aqui, ó O meu Sharingan Melhorei meu sharingan Vou melhorar ainda Um pouquinho mais Minha MND Tá, eu tô com o sharingan level 2 Eu tô bem fortezinho Pro início Eu tô com 10 STR Mas se eu aperto Eu fico com 19 Vou pra 13 E no próximo episódio Vou começar a upar meu STR Mas é o seguinte, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de deixar o gostei Se inscrevam no canal Caso não esteja inscrito E é isso aí Lembrando que eu tô postando Dois vídeos por dia Um às meio-dia E outro às seis Então é isso aí Passa no canal Se o horário vai ter vídeo E até Até amanhã ao meio-dia Falou E até amanhã ao meio-dia E até amanhã ao meio-dia